O mar dos meus olhos. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vestidão da alma. E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse, da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza da imensidão da alma. Pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tardes e calma. Poema de Sofia de Melo Breiner Anderson Apoio de Sofia de Melo Breiner Anderson Apoio de Sofia de Melo Breiner Anderson